Até que nível chega a escravidão e falta de opinião de nossos amigos caixistas? Galera, hoje eu trago pra vocês uma história que aconteceu no Twitter hoje mesmo, hoje de manhãzinha, e cara, absolutamente incrível. É bom quando eu trago essas histórias aqui, eu adoro, porque além de eu poder descer a lenha nesses lixos, é um grande exemplo pra mostrar pra vocês, pra que vocês sempre estejam cientes e não se esqueçam de que nós não devemos levar em consideração o que a Scoria fala, o que ela faz e etc, porque não são pessoas confiáveis, eles nem sequer têm opinião própria, eles são apenas escravos da Microsoft que trabalham ali 24 horas por dia pra tentar passar uma ideia de que o Xbox é melhor do que o Playstation e coisas do tipo que vocês já estão cansados de saber. Mas o que é que aconteceu então, Matheus? Nos mostra? Veja bem galera, então esse cidadão aqui, de maneira muito inteligente, esse gringo né, ele foi ali no Twitter e ele fez o seguinte ó, ele diz Então vejam só o que ele fez, ele postou 4 prints no Twitter, 3 delas eram prints do Gran Turismo 7 e a 4ª print ele pegou uma foto de uma corrida real, é um carro de verdade, numa pista de verdade, é o mundo real, só que o cara colocou ali a logo né, em PNG do Gran Turismo no cantinho, pra parecer que era uma print do jogo, mas era um negócio, era realidade, não tinha como ser mais real do que aquilo, porque aquilo era uma foto de corrida de verdade, é verdade, e os caras chegaram lá e falaram o que? Que o jogo era gráfico de PS3, você tá me falando o que? Presta atenção galera, os caras tão falando que a realidade tem gráficos de PS3, quem é que tá falando isso? Tinha que ser né, tinha que ser a escória brasileira, Ah meu Deus, eu fico envergonhado, eu fico envergonhado, eu tenho que pedir desculpa, eu espero né, que os gringos não pensem que todos os brasileiros são retardos, igual esses caras que a gente tem aqui né, tinha que ser o nosso querido Diego, chegou ali e disse o seguinte ó, realista, isso aí é no mínimo vergonhoso, feito no PS4, explica esse gráfico de celular aí, por acaso, para a sua infelicidade, o nosso amigo Diego pegou justamente a foto que era do mundo real, nas quatro imagens, aqui ele tá falando que é um lixo, que é uma porcaria, que parece gráfico de celular, é um carro de verdade correndo numa pista cara, pra vocês terem noção do nível que esses caras atingiram, vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui cara? O cara tá falando que a vida real parece um jogo de celular, mas por que ele tá fazendo isso? Porque parece mesmo? Não cara, é só pra poder falar mal de Gran Turismo, porque vejam só, você acha que se essa mesma imagem tivesse um PNG com o logo do jogo, ah não sei, Forza Motorsport, quem sabe, será que ele ia dizer isso aí? Óbvio que não né, pois são escravos, eles não tem opinião, eles não conseguem processar, nem sequer se uma imagem é bonita, ou feia, ou será que eu vou poder tecer uma opinião sobre isso? Não, a única opinião deles é, Sony é tudo ruim, é tudo um lixo, não presta, e Microsoft é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. O cara chegou a comparar a vida real com o Xbox One, e o gringo, rachando de rir no Twitter, armou uma arapuca e pegou o cabaço brasileiro no pulo. Daí ele veio aqui né, e disse o seguinte, quando você odeia tanto o Gran Turismo 7, que chama uma imagem da vida real de gráficos de celular, só porque ele pensa que é uma imagem do Gran Turismo 7. Outro dia, mais um idiota confundindo o Gran Turismo 7 com a vida real. Aí a gente vê esse tipo de coisa aqui, cara, e eu falo pra vocês, é muito engraçado, graças a Deus que eu não tô nessa comunidade, mas infelizmente, como eu disse, né, a gente fica assim meio chateado, porque a gente vê o nosso povo assim, né, sendo representado por esses caras aí passando vergonha, eu espero que as pessoas não pensem que todos nós somos assim, porque graças a Deus nós não somos. Mas aí também, eu penso o seguinte, cara, o cara tá lá virando chacota internacional na mão dos gringos, pra quê? Pra defender Forza Motorsport, é sério. Galera, caso vocês não saibam, tem saído mais algumas notícias a respeito do Forza recentemente, e esse jogo é sem dúvida um dos maiores fracassos, um dos maiores flops que a Microsoft produziu, na moralzinha mesmo, tanto em questão técnica, crítica, mas também principalmente em questão comercial. Tô mostrando pra vocês aí alguns dados do jogo recentemente, né, e eu não vou nem repetir aqui, que eu já mostrei isso numa live esses dias atrás, mas só a título de curiosidade, caso vocês não tenham visto, né, a própria Digital Foundry fez um estudo aí de mais de uma hora de duração, tá lá no YouTube, né, comparando todos os aspectos de Gran Turismo 7, que é um jogo cross-gen, é um jogo PS4, PS5, com o novo Forza Motorsport, que é full next-gen, e o Gran Turismo 7 deu um pau no Forzinha, tanto é que a conclusão final da Digital Foundry é de que o Gran Turismo 7, obviamente, todo mundo que teria jogado os dois jogos aí, percebeu, né, é um jogo muito mais bem feito, bonito, tecnologicamente mais avançado, enfim, do que esse pobre jogo aí chamado Forza Motorsport, né. Mas o caso é que por que uma pessoa se dispõe a fazer esse tipo de coisa? Chegou até mim a bio, o perfil desse cidadão aí que virou essa chacota internacional no dia de hoje. Eu fui dar uma olhada, cara, e eu quase caí da cadeira, ainda bem que eu tava sentado, senão eu tinha caído no chão, me esborrachado, na parte de eu bater a cabeça e acabar ficando igual a ele. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Diz ali o seguinte, vamos ver como ele se descreve. Macho alfa. Oh, meu Deus do céu, velho. Quem é você? Macho alfa. Ai, meu Deus. Eu vou dizer o seguinte, quando eu vejo esse tipo de coisa, galera, quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe o que eu penso? Na moralzinha, eu lembro de Game of Thrones, Tywin Lannister, aquele personagem. Uma vez ele disse uma frase, que eu acho que cabe perfeitamente nessa situação. Ele diz, entre aspas, preste atenção, galera, porque essa frase aqui, é realmente muito marcante, eu acho que encaixa perfeitamente nesse contexto. Olha só, qualquer homem que precise dizer, eu sou o rei, não é um verdadeiro rei. Ponto final. Então, meu amigo, se você entendeu o que essa frase quer dizer, você vai entender do que eu estou falando. Beleza? É isso aí, galera. É com isso que nós lidamos, né? Macho alfa, a realidade tem gráficos de celular, porque eu acho que é do Gran Turismo, então eu tenho que falar mal. Esses caras, eles não conseguem nem ter mais opinião própria. Está vendo o que eu estou dizendo? Então, a gente chega naquele ponto, que eu falo para o pessoal, tem muitas vezes, que eu vejo sonista, que eles caem nessa cilada, também é meio que uma cilada, uma armadilha, de se preocupar com o que o cachista está falando. Principalmente com o que o cachista está falando sobre Playstation. Não, cara. Não se preocupe com o que a escória está falando de Playstation, porque para começo de conversa, esses caras nem opinião eles têm. Eles não conseguem formar uma opinião, eles não têm gosto próprio, eles não sabem de nada. Tudo o que eles fazem é apenas repetir o que a Microsoft fala para eles. Por exemplo, todo mundo lembra, alguns anos atrás, a Microsoft começou a investir um monte de jogo multiplayer, Phil Spencer até disse lá, que jogos single player já não tinham mais impacto e tal. Vocês lembram dessa história, né? O que a escória dizia? Olha, esse Phil é maravilhoso, eu quero dar a bunda para ele, não sei o que, ele está certíssimo, jogos single player já faliu, esses joguinhos da Sonic, vocês eram de uma tarde, não sei o que, o futuro é jogos como serviço. Aí hoje em dia, a Sonic está produzindo mais jogos como serviço aí, né? O que eles dizem? É o Playstation, o lixo, só tem gás. Só tem gás. Ah, agora o jogo como serviço não presta, porque, sabe por quê? Porque a Sonic está fazendo. O que mais que eles diziam, galera? Quando Hellblade, o primeiro jogo que saiu, inclusive, exclusivamente para o Playstation. Lixo, filminho, corredor, zera numa tarde, esse jogo todo borrado, uma porcaria, jogo que você zera com uma mão, joguinho de sonista. Qual o jogo que eles estão mais hypados esse ano? Hellblade 2. Cara, hipocrisia, desonestidade, e tudo o que não presta. É por isso que vocês são a escória da humanidade. E a escória da humanidade não deve ser considerada. Não se deve nunca prestar atenção no que esses caras falam, dizem por aí, o que eles falam que é a opinião deles, não sei o quê, porque nem opinião eles têm. Eles nunca vão dar o braço a torcer. E é por isso que eles passam por essas situações aqui ridículas. Isso aqui já tinha sido feito até inclusive pelo John Lineman, da Digital Founder, esses dias atrás. Ele tomou a liberdade de pegar uma imagem, duas imagens, uma do Forza e uma do Gran Turismo 7. Aí ele trocou as logos no cantinho da imagem, a imagem do Gran Turismo, ele botou o logo do Forza, e a imagem do Forza ele botou a logo do Gran Turismo. Aí olha só o que aconteceu. Gran Turismo 7 é um lixo, segundo o Caxias, é um jogo de PS2. Mas ele estava lá com a logo no cantinho, escrito Forza Motorsport. E aí o cara da Digital Founder falou, qual dessas duas imagens está mais bonita? Votem aí. Os Caxias votaram em qual? Na imagem do Gran Turismo. E tá aí. Passou um tempo, ele revelou. Não, galera, isso aí era brincadeira, eu troquei as logos aí e tal, e a gente viu aqui que, olha só, os perfis de Xbox, vocês votaram em massa. Sabe em qual jogo? Gran Turismo 7. Aí eles ficaram com aquela cara de bunda, sem saber onde enfiar. É, de certa forma, vocês acabaram de confirmar o que todos já sabiam, né? Gran Turismo é mais bonito. Só que vocês só votaram porque ele tinha a logo do seu joguinho, da sua empresinha, que você é escravo. Que coisa, né? Por que essas pessoas são assim? Que coisa repugnante. Mas enfim, galera, me digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o like, deixa o choro. Link do Apoia-se na descrição caso você queira ajudar o canal, se torne membro, renova sua assinatura, entra no nosso grupo com o WhatsApp e me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho